Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo do 15º CEMEP. Neste vídeo vamos abordar a importância da educação financeira no processo de inclusão de consumidores aos serviços financeiros de meios de pagamento. Eu sou Ricardo Vieira, vice-presidente executivo da BEX e aqui comigo estão Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. Bem-vindo, Isaac. Obrigado. Raul Moreira, membro do Conselho de Administração do Banco Original. Bem-vindo, Raul. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado por estarem conosco aqui hoje. Bom, como primeira pergunta para os dois, e aí fiquem à vontade para começar quem se voluntariar para responder a pergunta. Primeiro tema, a gente colocaria assim, como a educação financeira pode colaborar com o processo de inclusão financeira no Brasil? Bom, se o Isaac me permitir, eu posso começar. Queria primeiro complementar aí o Isaac, é um prazer estar com ele, o Ricardo também, e agradecer aí a oportunidade da BEX de estarmos aqui, mais um debate aí, sobre um tema aí bem relevante mesmo. Bom, na minha opinião, as duas frentes, elas caminham juntas, tanto a questão da educação financeira, quanto a questão, obviamente, da inclusão financeira. A educação e a inclusão, elas andam juntas, uma colabora para a melhoria do cenário como um todo, e elas se retroalimentam e formam um ciclo virtuoso. Só que a educação financeira, na minha opinião, ela é um processo de longo prazo, é um processo de gerações. Você vai ter que trabalhar um planejamento de longo prazo no país, e a gente, muitas vezes, vê duas, três gerações para formar as bases de uma educação financeira da população. É lógico, quando a gente pensa numa visão de longo prazo, a educação financeira, por exemplo, ela está prevista na Base Nacional Comum Curricular. Ela tem algumas diretrizes importantes no programa de educação financeira nas escolas, que foi viabilizado por meio de um decreto de 2010, inclusive, que estabeleceu ali alguns princípios da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, é uma coisa que já vem aí de algum tempo sendo trabalhado, e hoje a gente vê algumas iniciativas mais voltadas para o cidadão, nessa lógica de educação financeira, bastante interessantes. Você tem o próprio programa de educação financeira do Banco Central, você tem iniciativas muito interessantes, que depois o Isaac pode comentar, inclusive, de uma parceria Banco Central e Febraban, e nós temos ações que nós trabalhamos muito fortemente no âmbito da ABEX, que é exatamente levar alguns conceitos de educação financeira para a população, e aí mais especificamente no uso de instrumentos, de meios de pagamento, notadamente a questão do cartão. Então, é um processo em que você tem que fazer toda uma conscientização da população, para, ao mesmo tempo, você trabalhar de um lado essa concetização e a oferta de produtos e serviços que promovam, efetivamente, a inclusão financeira. Eu, particularmente, inclusive, nem uso mais o conceito de inclusão bancária, eu uso mais o conceito de inclusão financeira, porque ela pode se dar de uma maneira o mais ampla possível, e não por meio apenas de um banco tradicional. Hoje nós temos um processo, um novo processo regulatório, que permite, efetivamente, que a gente tenha vários instrumentos e várias instituições trabalhando fortemente essa oferta de produtos financeiros. Então, de uma forma geral, eu vejo que esse trabalho a longo prazo para formar as bases é extremamente relevante, é importante ele haver uma continuidade, ele vai gerar ganhos nas próximas gerações, e, ao mesmo tempo, nós trabalharmos aqui no curto prazo para colocarmos à disposição da população instrumentos efetivos de inclusão financeira e inclusão digital, porque a inclusão financeira também caminha junto com a inclusão digital. Uma retroalimenta a outra, uma precisa da outra, né? E, para finalizar, um bom exemplo da importância da educação financeira e da inclusão da população foi em estados de emergência, em situações de emergência, como nós vivemos no caso da pandemia, em que uma população ainda, parte dela excluída financeiramente, naturalmente, ela sofreu alguns impactos maiores quando nós tivemos algumas situações de lockdown, né? Então, vejam o quanto que a inclusão financeira, ela é importante não só para o planejamento das famílias, como para a questão da qualidade de vida do cidadão como um todo. Interessante aí os pontos que o Raul colocou, eu quero também cumprimentar o Ricardo, agradecer pela oportunidade de poder participar aqui de mais uma edição do CEMEP, que vale ao nosso SEAB, portanto, são eventos que marcam aí a trajetória das nossas entidades, das nossas instituições e que acabam auxiliando os nossos setores à tomada de decisões e também a diagnosticar melhor uma série de assuntos que a nossa indústria financeira, há tanto se ressente, precisamos estar preparados. Então, muito obrigado à ABEX por essa oportunidade. O Raul tocou em pontos relevantes, que são exatamente aqueles com os quais nós concordamos e são duas frentes absolutamente indissociáveis. Não é possível que você tenha um processo de democratização do acesso à indústria financeira, a produtos financeiros, a produtos bancários, a serviços bancários, sem que possa ter um trabalho de longo prazo aprofundado, que possa realmente atuar, sobretudo, naquilo que nós chamamos de gatilhos comportamentais. Um grande desafio que todos nós que lidamos com a temática da educação e da inclusão financeira é como fazer com que a educação no Brasil consiga alcançar situações de práticas, de comportamento das pessoas. É importante que nós aprofundemos a compreensão sobre o que leva as pessoas a tomarem ou a não tomarem uma decisão financeira. Isso acontece em circunstâncias variadas, acontece em circunstâncias em que a pessoa tem condições de tomar uma decisão, portanto, ela não se encontra numa situação de aperto financeiro, ela simplesmente quer mudar de patamar, ou quer adquirir algum bem, ou quer satisfazer algum desejo. Há situações extremamente adversas que levam a pessoa a um determinado nível de consumo e ela não tem condições de resistir àquilo. Então, a educação financeira precisa permear a todo um processo de tomadas de decisões e é, portanto, algo que precisa ser uma contribuição relevante para contribuir para o bem-estar financeiro das pessoas. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. E, nesse sentido, o Raul também tocou em algumas informações com as quais nós temos lidado. Nós temos atuado em frentes de cooperação com o Banco Central, que também é muito empenhado nas duas temáticas, seja na educação financeira ou na inclusão financeira. E nós iniciamos um movimento para ampliar ainda mais esse impacto nos gatilhos comportamentais das pessoas. E nós temos já frutos dessa parceria que já começaram a ser colocados em prática. Em outubro, nós vamos lançar uma plataforma inovadora, uma plataforma de educação financeira. Essa plataforma será toda ela focada no desenvolvimento de habilidades em finanças, que atenderá aos diversos perfis dos consumidores. Nós nos encontramos, cada um de nós, quando consumimos, quando economizamos, quando gerimos as nossas finanças, nós nos encontramos em algum perfil. Ou um perfil de endividamento, ou de maior equilíbrio, ou até mesmo de investidor. E, tudo isso, a educação financeira se torna fundamental, porque ela vai nos instruindo, nos dando as ferramentas, os instrumentos para a melhor tomada de decisão, para que nós possamos ter uma inclusão financeira sustentável. Essa plataforma vai permitir uma indicação educacional, de acordo com a saúde financeira do usuário. vai usar a inteligência artificial para aprender quais são os conteúdos que são mais eficientes. Vai se expandir ao longo do tempo. Nós vamos prosseguir com essa plataforma nos próximos anos. Tudo, a ideia é uma perspectiva de que nós possamos alcançar milhares, se não milhões, de brasileiros no longo do período. Também nós vamos lançar, quer dizer, na verdade, nós já lançamos em julho passado, o índice de saúde financeira do brasileiro, que é um indicador inédito no país, que trouxe um diagnóstico mais abrangente, com diferentes aspectos da vida financeira do consumidor. Isso possibilita que o consumidor possa ter para si ações de educação e de cidadania que levem a assumir o controle de suas finanças. Quer dizer, se a educação financeira não se prestar a que o consumidor tenha o controle das suas finanças, ela não cumpriu a sua finalidade. Então, a educação financeira só conversa, só dialoga com inclusão financeira, se ela for capaz de permitir que o consumidor, que o cliente, possa assumir o controle das suas finanças para melhorar a sua qualidade de vida. E esse índice, ele ajuda as pessoas a entender melhor o perfil de saúde financeira da população como um todo. A ideia também é trazer ou levar ao consumidor a possibilidade de ele obter um diagnóstico pessoal. Se eu, com a instrução que eu tenho, com a educação financeira que eu recebi, tenho condições de fazer um diagnóstico pessoal, de identificar o perfil da minha saúde financeira, eu tenho um grande passo para uma inclusão financeira sustentável. Então, nós vamos usar questionários que serão preenchidos de forma simples, fácil, segura, gratuita, disponível nos vários canais dos bancos, da FEBRABAM, o consumidor vai ter um retrato, é como se ele tivesse uma radiografia clara dos pontos que ele precisa trabalhar para melhorar a sua saúde financeira. Essa deve ser a finalidade da educação financeira para permitir uma inclusão, um acesso à indústria financeira de forma sustentável. Nós todos sabemos que, quando nós mudamos de comportamento, é muito difícil e a educação financeira precisa trabalhar no comportamental. Na relação com as finanças, não é diferente. Hábitos acabam ficando arraigados na nossa cultura com os números, com as finanças, com os recursos, com o dinheiro, com os bens que temos. E esse índice vai ajudar a que todos nós possamos conhecer melhor essas situações, de maneira que o sistema financeiro e as empresas possam desenvolver estratégias mais assertivas de educação. Então, eu acho que é um pouco disso que eu teria para falar sobre esse binômio indissociável, a educação financeira de um lado e a educação financeira de outro. Fantásticas e ótimas informações. Bom, Isaac, vou começar agora o segundo ponto com você. Quais são atualmente os principais meios de acesso da população aos produtos financeiros? Como a tecnologia ajudou nesse processo? Olha, a inclusão financeira, eu dizia há pouco, ela é fundamental para fortalecer aquilo que nós também chamamos de cidadania financeira. Isso acaba sendo uma alavanca para o desenvolvimento socioeconômico como um todo. Quando as pessoas têm acesso ao crédito, quando conseguem fazer transferências de dinheiro de um jeito mais fácil, mais seguro, acabam criando oportunidades de vida para a realização de uma série de negócios, aquisição de bens, etc. Isso acontece não só com as pessoas, mas também com os pequenos negócios que passam a ter a chance de alcançar coisas que dificilmente poderiam ser feitas de outra maneira. Então, o fundamental é que haja, inclusive, políticas públicas e iniciativas do setor privado para democratizar o acesso a produtos financeiros e, nesse sentido, é também uma maneira de promover o desenvolvimento econômico de forma mais justa, mais equilibrada. Nós temos avançado nessa direção, o setor bancário tem esse foco. É preciso, por outro lado, reconhecer que muito ainda haverá de ser feito. Mesmo quando nós olhamos para esse período da pandemia, por exemplo, com o pagamento do auxílio emergencial, isso estimulou a abertura de milhões de contas bancárias para que os pagamentos fossem feitos e os beneficiários pudessem receber. E nós não deparamos com dados ainda que deveriam continuar nos preocupando. Cerca de 10% dos brasileiros não tem qualquer tipo de relacionamento bancário. É um universo grande. Nós temos ainda cerca de 16, 17 milhões de pessoas completamente fora do sistema financeiro. Além disso, nós identificamos uma parcela significativa, em torno de 21%, de pessoas que até têm conta bancária, mas não usufruem totalmente daquilo que nós chamamos de inclusão financeira. Sequer movimentam essas contas com alguma regularidade. E esses dados são dados de pesquisas que são realizadas. Eu faço menção, por exemplo, a uma pesquisa recente que tivemos acesso do Instituto Locomotiva, que traz esses dados. Então, nós temos primeiro como desafio ampliar a inclusão, que é criar as condições para que ela aconteça de uma maneira sustentável. E a educação financeira, como dizíamos há pouco, eu e o Raul, é um passo fundamental para isso. O setor bancário entendeu logo cedo esse desafio, já há algum tempo. O programa de educação financeira da FEBRABAN, por exemplo, o Meu Bolso em Dia, foi criado em 2010, já são passados 11 anos. Desde então, nós temos desenvolvido uma série de ações. Já são 50 milhões de pessoas que acessaram os conteúdos dos nossos portais, dos nossos canais, redes sociais, etc. O YouTube, nós temos lá o canal Meu Bolso em Dia, que é o canal de diálogo de educação financeira com o consumidor. Todos os conteúdos são gratuitos, estão em todas as nossas redes sociais. Nós adequamos aquilo que as pessoas buscam nesses diferentes canais, trazendo conteúdos mais leves, descomplicados, com orientações financeiras. E, com isso, o setor bancário vai dialogando com os consumidores do jeito que eles querem ou que eles preferem. No ano passado, nós lançamos a TV Meu Bolso em Dia, com vídeos sobre negociação de dívidas, como cortar gastos, que às vezes são invisíveis. Nós nem conseguimos enxergar esses gastos, porque já estão no nosso dia a dia, mas são desnecessários. Como organizar o orçamento pessoal, o orçamento familiar. Como trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. E uma série de campanhas de orientação financeira que temos feito. Também participamos ativamente da Semana ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Acontece no final do ano, vai acontecer agora em novembro. A gente promove um concurso cultural chamado Quem Sônia Poupa. O objetivo desse concurso é estimular o conhecimento. Mais do que isso, uma reflexão e a conscientização sobre a importância de, desde cedo, as pessoas criarem o hábito de poupar. No ano passado, essa iniciativa alcançou mais de 38 milhões de pessoas por meio do nosso site e dos nossos canais nas redes sociais. Criamos também um hotsite com informações. Lançamos um programa inédito de aceleração de startups com mentorias, com workshops, com aportes financeiros. Essa iniciativa contou com o apoio do Banco Central. empresas que estão desenvolvendo soluções inovadoras, soluções inclusivas, gratuitas para alavancar os conhecimentos. E é isso que nós temos feito. Os bancos brasileiros sempre estiveram na vanguarda da inovação tecnológica. Os bancos foram o que criaram no mundo. Os chips nos cartões de crédito, os tokens, a biometria, o banco na internet, o banco no celular. Então, a ideia é a gente continuar com essa toada de mantermos os bancos cada vez mais inovadores e mais próximos dos nossos clientes. Ótimo, Isaac. Muito obrigado. Raul, o que os bancos e as empresas do setor de meios de pagamento eletrônico enxergam como desafios e oportunidades para acelerar essa inclusão? Bom, acho que começando pela questão das oportunidades, eu acho que olhando um pouco, e também olhando um pouco para todo o contexto colocado pelo Isaac, de que a educação financeira é a base de tudo. Ela é, na verdade, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que depende de vários programas ao mesmo tempo, mas ela realmente vai formar a sustentação do que seria a parte relevante do nosso sistema financeiro no futuro. E olhando sob essa ótica de oportunidades, você tem, de um lado, uma parte relevante da população, conforme colocado pelo Isaac, de que ainda não tem acesso, nenhum acesso aos serviços financeiros, cerca de 10% da população. E você tem ainda uma outra parcela que tem acesso, digamos, precário aos serviços financeiros, aos produtos financeiros e até à educação financeira, mais ou menos uns 20% da população. Então, vejam a massa de pessoas que nós temos a oportunidade e até, de certo modo, a obrigação de trabalhar fortemente com um sistema financeiro, de uma forma geral, no processo educacional e no processo de colocação de instrumentos financeiros mais customizados para esse tipo de população e para o estágio de ciclo de educação que essa parcela da população se encontra. E eu também, mas ao mesmo tempo, eu vejo um tripé muito importante que está acontecendo hoje em termos de mudanças do sistema financeiro, um processo de evolução de que nós estamos vivendo hoje, que na minha opinião é um processo até então inédito, dada a convergência de vários fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo, em que você tem uma forte evolução da regulação, né, pró-abertura, pró-flexibilização dos processos de inclusão financeira. Eu cito como exemplo uma flexibilização muito interessante que foi colocada pelo regulador ao longo dos últimos anos, que é o processo de abertura de contas digitais, né. As aberturas de contas digitais, elas simplificaram muito na sua estrutura regulatória, na sua obrigação regulatória, passando, obviamente, uma responsabilidade muito grande para as instituições no aspecto de combate a fraudes, lavagem de dinheiro, conhecer bem o seu cliente do outro lado, mas ao mesmo tempo, essa flexibilidade permitiu que as instituições financeiras, instituições de pagamento, as fintechs de uma forma geral, pudessem desenvolver mecanismos com segurança, mas mecanismos que facilitassem bastante esse processo de experiência do usuário. E isso remete exatamente a um outro ponto, a um outro eixo importante dessas mudanças, que é a evolução da tecnologia. Ela também está nos dando oportunidades belíssimas em que, como o Isaac colocou, a questão do avanço do uso de dispositivos móveis, né, permite efetivamente nós alcançarmos essa população aonde quer que ela esteja, dado a questão da penetração desses dispositivos móveis. Lógico, nós temos muito a avançar ainda na qualidade da inclusão digital, mas ela caminhando cada vez mais nesse processo evolutivo da tecnologia, permite dar uma oportunidade para que a gente possa usar essa tecnologia ao nosso favor, né. E, por fim, nós temos um eixo importante, que é a formação de um novo consumidor, uma nova cultura do consumidor brasileiro, que ela vem já de alguma data, mas ela vem se desenvolvendo muito no processo de utilização dessas novas tecnologias, de experiência dessas novas soluções financeiras, o que facilita muito fortemente o processo de inclusão financeira. Mas é lógico que tudo isso aí, na verdade, acaba esbarrando num desafio, ou acaba tendo como um grande ponto a ser observado, é o desafio cultural e educacional da população. Eu remeto ao início da nossa conversa de que é preciso ter um planejamento de longo prazo, é preciso entender que esse processo de educação da população, ele passa gerações para gerações. O Isaac colocou algumas iniciativas muito interessantes de curto prazo, que têm sido muito relevantes na população, mas vejam que nós temos dezenas de milhões de brasileiros em que a gente precisa colocar o aspecto, precisamos nos desafiar para colocar cada vez mais o aspecto da educação no dia a dia dele. E trabalhar fortemente essa base educacional, desde o ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, é preciso trabalhar o jovem desde o início do seu processo de educação, para que as próximas gerações possam efetivamente entender melhor como lidar com o seu dinheiro, qual a melhor maneira de lidar com o seu dinheiro e quais são os melhores instrumentos que eles possam utilizar. Enfim, as oportunidades são muito boas, eu acho que nunca tivemos oportunidades tão relevantes. Na área de meios de pagamento, obviamente, ela caminha de forma similar à questão do processo de uso de contas digitais. A maioria das contas digitais, na verdade, ela acaba descarregando num dispositivo de pagamento, num cartão propriamente dito, né? E o cartão vem promovendo muito o acesso ao crédito, vem promovendo muito uma forma de inclusão financeira, a possibilidade das pessoas poderem comprar os seus bens e serviços sem ter necessidade de carregar dinheiro vivo. Aliás, o papel moeda é um problema que nós precisamos enfrentar aqui nesse país, né? Dada a quantidade de papel moeda que ainda circula na economia. E os meios de pagamento colaboram muito para esse processo de digitalização do dinheiro e, ao mesmo tempo, também colaboram para esse processo de inclusão financeira. Ok, é fantástico. A gente poderia ficar aqui discutindo, falando sobre esse tema, mais umas três horas. Mas a gente, infelizmente, tem uma questão de tempo. Então, eu queria abrir para o Isaac, para o Raul, fazendo suas considerações finais. Por favor. Bom, talvez pudéssemos aqui, ao iniciar, eu termino, então, esse painel. Olha, a gente tem frentes bastante desafiadoras para que possamos ter aí um processo cada vez de melhor qualidade e também em quantidade para a bancarização da nossa população. Paulo usou uma expressão no início, que ele prefere falar em inclusão financeira e não bancária. Faz sentido o que ele está dizendo, porque, de fato, nós temos uma abrangência muito maior quando a gente olha para a indústria financeira como um todo. Se nós pararmos um pouquinho para pensar como tudo isso se iniciou, até hoje nós temos uma gigantesca rede de atendimento físico no Brasil. São cerca de 260 mil pontos de atendimento das nossas agências, correspondentes bancários, etc. E as pessoas ainda usam muito isso. A tecnologia ainda não conseguiu chegar na residência de todos, nem todos têm acesso à internet. Portanto, são canais que continuam sendo muito importantes, razão aí das peculiaridades do nosso país, que é continental. Mas nós temos visto, por outro lado, uma transformação extraordinária nessa área nos últimos anos. Eu queria terminar, portanto, minha fala enfatizando que, até mesmo antes da chegada da pandemia, que levou uma parcela enorme da população para os canais digitais, mas antes disso já havia um movimento de digitalização impulsionado por fortes investimentos feitos pelos bancos e acabou tendo uma necessidade de as pessoas ficarem em casa, se protegerem da transmissão do vírus e isso acelerou o processo de digitalização. Então, o que nós vimos a partir de março do ano passado foi uma fortíssima migração das operações para os canais digitais, em especial para o banco no celular, para o mobile bank. O celular acabou se tornando o canal preferido dos brasileiros para pagar suas contas, fazer transferências, para contratar crédito e demais operações bancárias. No ano passado, nós tivemos, de acordo com pesquisas que realizamos a cada ano, a primeira vez em que o uso do banco no celular superou as operações noutros canais. Nós estamos falando de algo em torno de 53 bilhões de transações feitas por esse canal. Isso já significou um aumento de cerca de 40% em relação a 2019. Quando nós juntamos o Internet Bank com o Mobile Bank, nós já estamos falando de quase 70% das transações bancárias. Isso significa, basicamente, que é oito em cada dez pagamentos de conta ou nove em cada dez contratações de crédito. Isso reforça enormemente a necessidade de nós fortalecermos as frentes de educação financeira, de orientação financeira, para que essa inclusão das pessoas na indústria bancária e financeira, esse acesso mais democratizado a produtos e serviços financeiros, possa se dar de forma sustentável. O processo de digitalização tem suas vantagens, tem suas oportunidades, suas conveniências, mas tem seus desafios. É uma porta aberta para fraudes, é uma porta aberta para golpes. Então, tudo isso deve fazer parte de nossas preocupações enquanto indústria financeira, para que nós possamos assegurar um acesso que possa ser seguro, que possa ser confiável. Muitos hoje acabam se apresentando como inovadores, como confiáveis, mas é importante que nós saibamos exatamente quais são as marcas, quais são as instituições que estão por trás, que podem garantir ao cliente segurança, confiança. Afinal de contas, são as suas finanças, são os seus dinheiros, seus recursos, que são guardados por todos nós. E a gente precisa, de um lado, manter toda uma determinação que temos de instruir, de orientar, de educar financeiramente as pessoas, para que elas possam chegar no patamar de bem-estar financeiro, no patamar de cidadania financeira. São milhões e bilhões para lá e para cá o tempo inteiro de operações, transações. Já entramos na era do pagamento instantâneo com PIX, que é uma coisa realmente que é muito inovadora, que diminui a transação em numerário, em espécie. Nós estamos falando aí de cifras bilionárias de transações com PIX, com número de transações. Então, esse é o momento de todos nós trabalharmos para melhor educar os nossos clientes, melhor orientá-los, oferecendo ferramentas para a sua segurança, para que ele possa realmente ter condições de se manter incluído e inserido no sistema financeiro nacional. Então, quero agradecer, Ricardo, pela oportunidade que a Bex nos deu de participar. Quero agradecer aqui ao Raul, que é o companheiro de Misa Virtual, por essa oportunidade de debater com vocês temas tão relevantes como educação financeira e inclusão financeira. Obrigado, Isaac. Raul? Bom, acho que o Isaac colocou um contexto aí muito bom, realmente ele resume bem o cenário que nós estamos vivendo. Acho que, de um lado, temos oportunidades únicas, que é principalmente aproveitar muito essa evolução da tecnologia, essa evolução regulatória que nós estamos vivendo. esse momento é um momento ímpar, precisamos aproveitar ele com responsabilidade, concordo plenamente com o Isaac, no processo de inclusão da população, mas, acima de tudo, precisamos trabalhar naquilo que eu venho falando muito, que é uma visão de longo prazo. Existem programas muito eficientes, muita coisa está acontecendo no curto prazo, ajudando a população. Então, o próprio cenário da pandemia acabou acelerando, infelizmente, de um lado, acelerando aí a necessidade dessa população mais carente, mas isso não nos exime de trabalharmos as bases educacionais, desde lá do início, para que as pessoas entendam as suas alternativas e responsabilidades no uso do seu dinheiro, possam efetivamente entender quais são os melhores instrumentos financeiros que elas possam utilizar para uma vida saudável, uma vida saudável e uma vida segura. Esse país, por exemplo, apenas para finalizar, é um país que acabou se tornando um país dos empreendedores, por exemplo. Hoje nós temos mais de 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, segundo a pesquisa do PNAD. Vejam que essas pessoas aí precisam urgentemente, de educação financeira, seriam apenas um exemplo de uma parcela da população para que ela possa efetivamente sobreviver com saúde financeira, visto que ela está trabalhando por conta própria, desenvolvendo o seu negócio e precisa, por exemplo, segregar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Isso é apenas um exemplo de quanto que nós temos de oportunidade e também de responsabilidade de trabalharmos fortemente, de um lado, os instrumentos financeiros e, de outro, a base educacional dessa população para que nos próximos 10, 20 anos a gente realmente esteja num cenário completamente diferente. Queria agradecer aqui ao Isaac, acho que o debate foi muito importante, aprendi muito com ele. Obrigado, Ricardo. Obrigado novamente à ABEX para essa oportunidade aí de fazermos essa conversa aí muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, Raul. É que a gente fica com a impressão, né, Isaac, Raul, porque a gente já caminhou muito. A ABEX, por exemplo, tem mais de 18 videoaulas publicadas ao longo dos últimos 10 anos, com mais de 270 milhões de views, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E a gente está trabalhando junto nisso. Agradeço demais, Isaac, Raul, foi um prazer ouvi-los, as reflexões, as informações. Agradeço a toda a audiência e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto